. Edição do dia 08-07-2018-08-07-2018-22-09, atualizado em 8 de julho de 2018-22-09 quando saiu do útero da mãe para a mão do médico, abriu os olhos e chorou baixinho. Naquele momento, o pediatra não teve dúvidas, Beatriz queria viver com a pressão muito alta, que ele teve que fazer uma cesariana de emergência ou podia morrer. Por isso Beatriz precisou nascer no sexto mês da gestação, com apenas 365 gramas e muito menor do que um bebê com desenvolvimento normal, que, nesse tempo, já deveria ter cerca de 800 gramas. As chances de ela sobreviver ao parto eram pequenas. Beatriz nasceu muito fraquinha, em muitos casos, um bebê desse tamanho e com esse peso é considerado inviável. Mas, quando ela saiu do útero da mãe para a mão do médico, abriu os olhos e chorou baixinho. Naquele momento, o pediatra não teve dúvidas, Beatriz queria viver. Veja na reportagem do Fantástico.